2020, só manelão embocado, aê, pega visão Pode viver com a mulher, se envolve na putaria O papai quer sacanagem, você quer perder a chia Vem na surubinha, você só amiguinha, porra Vem na surubinha, você só amiguinha, porra Vem na surubinha, você só amiguinha, porra E aí, DanFuckSP, solta mais um mandelão Mandelão, só mandelão Ela vem pro baril de Mizuno com a perna tatuada Ela vem pro baril de Juju com a perna tatuada Toma pica, toma varo, toma vara, sua mandraga Toma pica, toma varo, toma, 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 toma Toma pica, toma varo, toma vara, sua mandraga Tô dando tapa no vento e a bandida tá posada Mão direita só tapa no vento, o irmão esquerdo só tapa na raba Mão direita só tapa no vento, mão esquerda só tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba, tapa na raba Tapa na raba, tapa na raba, tapa na raba 2020, só o mandelão enfocado, aí, pega a opção E a Titima é um processo com a mulherada Pode viver com a mulher, se envolve na putaria O papai quer sacanagem e você quer perder a chia Vem na surubinha, você só amiguinha, porra 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 Ela vem pro baril de Mizuno com a perna tatuada Ela vem pro baril de Juju com a perna tatuada Toma pica, toma varo, toma vara, só mandraga Toma pica, toma varo, toma, 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 toma Toma vara, toma pica, toma varo, toma vara, toma Tô dando tapa no vento e a bandida tá pousada Mão direito só tapa no vento e mão esquerda só tapa na raba Mão direito só tapa no vento e mão esquerda só tapa na raba